Olá, ancheiros aí, beleza? Ó, tô com o zóio roxo, foi da mexida que eu não filmei Fui pular uma cerca, tava com o pau na mão assim, ó Aí na hora que a vaca veio assim, ó, desse jeito assim, ó Mesmo o meu sistema aqui assim, mais ou menos Aí eu fui correr da vaca, eu joguei o pau assim, ó, e pulei O pau pegou bem no meu zóio, na verdade era um pedaço de ferro Igual aqueles de piscina, aquelas de 2 mil litros, 3 mil litros E pegou no meu zóio E hoje, ele tá aqui na fazenda, você já conhece aqui, no Misé, que a gente sempre vem aqui Vamos aparcar uns bezerros aí, a gente desmama Não nada boa, hein? Cê é louco Oh, Deus dá pra ver Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh o ô 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 Oh 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 Aí ó, chegou outro lote Já partou os biseus das vacas Cortou, abriu Tá abriu Ót, ót Ót en everywhere Ót, ót en innych Ót... Ót, ót Ót... Não, 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 não Quem tiver que cavalo muito vai deixar passar Oh, oh, oh Não, não, vai morando Oh, 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 oh Essa poeira tá catratora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí rancheiros, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Eu ia filmar mais, mas hoje não teve como, foi feita a parte do gado aí, tem bastante gado no mangueiro pra tirar um gado, ah, tem que apertar o campo dessa aqui. Olha os cavaleiros, cara, ó, seu coisa, hein? E a gente vai num cavalo mecânico. Gasolina tá barata, né? Os carrega que eu rodo. Se eu chegar pra sede subir esse vidro aqui que a poeira tá braba. Tá muito pó, cara. Tá barata, tá barata, tá barata. Tá barata, tá barata. Tchê-cam. Tchê-cam. Olha esse 10zão. Tem que dar É isso aí então, ranchiros Vamos embora agora pra casa Deixa o like, ative a notificação Se inscreva, beleza? Dá essa força aí pra nós Agora mais um trechinho Até chegar em casa Membro de vindo ou membro de volta, né? Então é isso aí, falou Tchau, fui!